Hoje, preparamos para você um confronto épico, uma verdadeira colisão de mundos que promete desafiar suas convicções e trazer à tona verdades ocultas. Imagine um cenário onde Pablo Marçal, o mestre da persuasão e do autoconhecimento, se ergue contra Datena, o gigante da mídia brasileira, conhecido por sua presença implacável e opiniões contundentes. Neste embate, ideologias se chocam e palavras se transformam em armas poderosas, capazes de influenciar milhões. Para entrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos... Fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito três vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve três governos. Ele foi ajudado pela perspectiva do quadro externo, que naquela época teve a quebra do Lehman Brothers, a quebra do sistema financeiro internacional. E a gente teve a sorte de ter os bancos saneados pela CPI do Banestado. E começou todo mundo a investir aqui. Então o Lula não descobriu o Brasil. Eu disse a ele um dia, porque num canal livre com o João Eomir, com o Mitri, companhia limitada, o Lula estava se colocando como o Cristo Redentor e quem tinha descoberto o Brasil. Ele fez realmente dois bons governos. O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Você tem alguma dúvida disso? Estou perguntando para você. Você tem alguma dúvida de que o 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Estou perguntando para você. Clara, absurda, desproporcional. E eu acho que é interessante como é que pode acontecer uma tentativa de golpe como essa e, de repente, o Lula está lá em Araraquara com o Edinho, prefeito de Araraquara, almoçando, nem sabendo o que estava acontecendo. Como é que as forças de segurança do governo não avisaram o presidente Lula de que o golpe iria acontecer. Aquilo foi uma tentativa de golpe explícita. Completamente explícita. Isso é inegável. Quem nega essa tentativa de golpe quer negar a história brasileira. Isso é um absurdo quem nega isso. E quero desafiar também gente que fala que é pré-candidato para ir na rua ver o povo. Luiz Datena, vem na rua, vem mostrar suas propostas. Ô Datena, cadê você, Datena? Kim, cadê você aqui? Você não quer ser candidato? Você não quer ser prefeito? Vamos para a rua. A Marina já está indo para a rua também? Cadê vocês? É fácil ser candidato e ser prefeito, né? O atual prefeito é fraco. Que se ele fosse o cara minimamente adequado, ele assumiria isso aqui do peito e resolveria. Então vamos fazer um desafio para você. Ricardo Nunes, fraco. Se você é um cara que realmente quer saber do empreendedorismo e dos trabalhadores, você ainda tem tempo no seu mandato de regularizar isso aqui. Isso aqui é uma joia. Eu vou pegar três frases que você usou aqui durante o nosso bate-papo. Você disse há pouco que é o storytelling que move o mundo. É, claro. Você, na resposta anterior, disse que os quatrocentões de São Paulo deveriam ter medo de você, porque você vai ensinar quem está nas classes sociais mais baixas a melhorar. E você, algumas semanas atrás, fez críticas ao presidente Bolsonaro, quando ele declarou apoio ao Nunes, e agora, no começo da nossa entrevista... Verbaliza a crítica, por favor. Você falou que ele... que não precisaria nem do Lula, nem do Bolsonaro. Nenhuma dessas... você é advogado e eu não fiz nenhuma dessas declarações. Está na mídia... Não, não. Está na mídia é o seguinte, você está culpando alguém. Verbaliza a declaração que eu vou responder. Vai lá, verbaliza. Exatamente essa. Ipsis litris, por favor. Exatamente essa. Qual foi? Você não precisava nem do Lula, nem do Bolsonaro, que políticos eram iguais e que você seria... E o que nós precisamos? Sozinho não, com o povo. Preciso de Deus e do povo. Mas vamos lá, deixa eu terminar a mídia. Então, peraí só um pouquinho. Peraí só para não embolar com as pessoas. Aí eu volto no Storytel. É o seguinte, primeira coisa, essa fala que você está trazendo foi quando eu fui candidato a presidente da República e resolvi isso com o Bolsonaro. Não, você disse recentemente. Não, você... Quando o Bolsonaro declarou apoio ao Nunes. Não, não, não. Você está confundindo e acompanhando o Twitter de 2022. Não, não. Isso aí eu não falei. Estou acompanhando o Twitter. Eu vi nas suas redes, inclusive. Não, você não viu porque eu não escrevi isso. É por isso que eu pedi para você verbalizar para saber de onde você tirou. É o seguinte, eu resolvi isso com o Bolsonaro, apoiei ele, fui financiador da campanha dele, ajudei ele e está tudo resolvido entre eu e ele. Você viu foi tweet. É tipo fofoca na internet, eu te entendo. Não foi, mas não foi. Mas eu morro. É, então prova. Pega aí e mostra. É só você mostrar. Não estou criando animosidade. Posso fazer minha pergunta? Deixa eu terminar de responder. Você acabou de verbalizar que eu falei isso agora. Você está intempestivo, doutor. Para quem está assistindo, intempestividade no mundo jurídico, eu também sou jurista, posso ajudar você que está assistindo, é quando alguém fala uma coisa que está fora do tempo. Isso aconteceu em 2022. Resolvi isso com o Bolsonaro e não disse nada disso. Sobre ganhar uma eleição, quem ganha sempre é o povo e não é o candidato. Então vamos lá. Vamos terminar a primeira resposta e a gente volta no Storytel e você complementa a pergunta. O que nós precisamos entender é muito simples. Quem ganha é o povo. 63% das pessoas declaram aqui na cidade de São Paulo que não vão seguir orientação de padrinho político. Se essa pesquisa estiver certa, eu estou certo. É o seguinte, o Bolsonaro, ele não tem essa paixão e nem o movimento bolsonarista tem essa paixão com o Nunes. Isso é amarração eleitoral, municipal, que é a mais perigosa de todas. Gente que é de direita apoia PT em alguns lugares no Nordeste por conta de conveniência e a gente entende. Agora, de quem que eu preciso? Eu preciso do povo. Muito simples. A Kramer acabou de falar, você tinha uma expectativa. Não, é ela que tinha expectativa e ela que fez essa pergunta. Eu não tinha essa expectativa. Não falei isso pro Bolsonaro e não falei isso pra ninguém. Fui lá, peguei alguns conselhos dele, três conselhos, ele me deu três, eu já executei um e estou terminando de executar o dois. E se der certo eu executar o terceiro, a gente vai vencer a eleição. Então assim, meu irmão, cuidado com essa verbalização porque ela foi intempestiva. Ela aconteceu, meia verdade é o nome disso aí. O público pode acessar. Não, o público não pode acessar não. Você que tem que provar. Até surgiu, você postou o Instagram, provar e eu vou lá e comento. Nossa, me desculpa, você tá certo. Eu não verbalizei isso. Vamos lá. A outra sobre o storytelling. Não, é que eu não falei. Você falou que o storytelling move o mundo. Claro. Três ponderações suas. Em determinado momento você disse que São Paulo tem alguns quatrocentões. Não foi esse o termo, mas foi o que você... Faz o favor de, quando você abre aspas, não colocar palavras na minha boca. Eu não falei isso aí. A terceira coisa que você tá fazendo. Tudo bem. Não tá bem. Quando você verbaliza, não, só um pouquinho. Como é que você chama, doutor? Acácio, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você abre aspas sobre uma pessoa, você jamais verbaliza em verdade. Então você não disse que São Paulo tem muito riquinho. Não foi o termo, mas que São Paulo tem muito riquinho. Eu também não falei riquinho. Se você quiser verbalizar a minha fala, você vai falar o jeito que eu falei. Ou então você fala. Eu, na minha axiologia, acho que você falou isso. Não é axiologia. Fala a palavra. Verbaliza a palavra. Então, se não lembra, pergunta direito. Não abra aspas. Fala a sua cabeça. Que o storytelling move o mundo. E é isso mesmo. E que você tem essa preocupação com essas pessoas pobres, numa evidente insinuação, colocando elas contra os ricos de São Paulo. Que foi uma tática histórica do PT. Isso é coisa de esquerda, cara. Não é uma forma... É isso que eu tô dizendo. Por isso que eu estranhei. Por isso que me marcou. Agora sim. Sempre foi, historicamente, uma tática do PT. Agora sim. Você está falando da sua impressão. Deixa eu terminar. Deixa ele concluir, senão vocês vão ficar discutindo. As pessoas que me ouvem pela rádio não conseguem entrar. Tudo bem. Não é usar o storytelling pra cravar uma bandeira contra ideais, eventualmente, aos quais você é contrário? Vamos lá, então. Agora você... É porque, assim, a gente ia criar uma animosidade porque você abriu aspas e inventou palavras que eu não falei. E, rapidamente, eu acho que você tá mencionando a entrevista que ele deu no dia 6 de junho para o UOL. Porque lá na entrevista... Eu não falei essas palavras quatro centões. Ele tá inventando isso. Não, não, não. Eu tô falando de agora. Não, os quatro centões você mencionou agora. Vamos lá, então. Nessa entrevista você mencionou o seguinte. Não fui buscar apoio do Bolsonaro. Não pedi nada a ele. Não fui mesmo. Falei isso aqui hoje. Conheço o capitão e ele não gosta que as pessoas lhe peçam nada. Ele é um cara que tem repulsa a isso. Não fui lá fazer nenhum pedido. Saí de lá com a cabeça erguida. Almocei com ele. Passamos umas duas horas juntos. Eu nunca, jamais, fui lá para lhe pedir apoio. Zero. Não fui pedir medalha. Foi ele quem me deu e fiquei muito honrado. Fui pedir conselho. É essa entrevista que você tá mencionando, Acácio? Não, mas... Foi concedida no dia 6 de junho de 2024. É diferente. Que é no segundo turno, caso vocês... Não fui atrás do apoio do Bolsonaro. A linha ideológica dele é contraditória do Nunes, que tem o partido amarrado com o PT. É isso. Ou seja, o que você lê não é o que ele falou. Essas foram as aspas, mas... É não, mas o que você tá falando é outra coisa e ele tava trazendo outra. Assim, vamos de forma republicana baixar aqui a energia. Só peço para todas as vezes você direcionar a palavra abrindo aspas com o meu nome, não inventar coisas. Só isso. Eu usei um termo, não exatamente o termo. É, o termo seu. Mas você fez a população nesse sentido. Três. Por três vezes você fez isso. Mas vamos continuar o debate sobre o Stortelli. Como que eu vou ficar contra os ricos se eu sou super rico? Super rico, para quem tá assistindo, é a configuração de pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio. Como que eu tô dizendo isso? Agora, vamos ensinar matematicamente que 86% de todos os herdeiros vão queimar a fortuna dos seus pais. E se você me assistir, eu não tenho problema nenhum. Você vai ver eu sempre falando isso. Agora, governar para rico, rico não precisa de governo. O rico, ele precisa que ninguém atrapalhe ele. Eu deixei isso claro aqui, doutor. Falei mais cedo. Agora, o que nós temos que fazer com nossa disposição política e máquina pública? Abençoar o pobre. Promover o pobre. Pra quê? Pra ele deixar de ser alguém que fica sendo enganado o tempo inteiro por políticos. É só isso. Não tem nada de colocar rico contra pobre. Isso é coisa da esquerda ficar com essa bandeira. Doutor, você fez a pergunta, você foi respondendo pro senhor. Eu não tô com essa bandeira. Mas, às vezes, você tá me dando a oportunidade de tirar isso da cabeça de alguém. Eu não tenho essa bandeira. Quem divide o país é quem, ideologicamente, quer diminuir a potência da nação. Nós temos aqui abençoar o rico pra ele continuar prosperando e ele falar assim, ó, toma aqui mais emprego. Pra dar a chance pras pessoas terem acesso a isso e falar, deixa que eu resolvo. Eu também vou gerar emprego e fazer a maior escalada social que a gente já assistiu na história. Então, é muito simples. De todo o meu coração. Eu quero que você que tá assistindo entenda. Nós não podemos colocar ninguém contra o outro. Nós somos um só povo. Tava lá no CEPAC, um tanto de gente do Sul me agarrando. Obrigado pelo que você fez no Sul. Não, não fiz sozinho. Mais de duas mil pessoas estão nesse movimento que eu encabecei. Mas aí mandou uma coisa. Nós somos um só povo. Ah, mas você parou lá em São Paulo. Mas a gente tinha que ter parado ela lá no Panamá. Se você for brasileiro, ia ajudar lá onde precisar. Então, a grande verdade é que eu não sou a favor disso. Agora, o mundo sim é movido a Stortelli. O Lula saiu da cadeia com o Stortelli. Tirou o mandato do Deltan com o Stortelli. Quase conseguiu tirar. Se não tivesse um grupo forte, político, o Moro, se não tivesse um grupo igual a União, ele tinha perdido o mandato dele, senador. O Stortelli move o mundo. Vocês que assistem novela, vocês não estão assistindo novela. Aquilo ali é para vender roupa e aquilo ali é para fazer propaganda. A maioria dos jornais também vende propaganda. A concessão pública brasileira, ela obriga duas horas de transmissão de telejornal. De todo mundo tem canal de televisão. Você acha que jornal dá dinheiro? Dá dinheiro vendendo o quê? A propaganda. Então, tem que vincular essa propaganda com a notícia. Então, a gente não está no país das maravilhas. A gente tem que aprender a ler. E eu queria que o povo todinho soubesse disso. Se você soubesse, você não vai emocionar com esse romancismo que tem aí no PT e companhia e pessoal que quer ferrar esse país inteiro. Marçal, recentemente houve uma reportagem da revista Veja falando um pouquinho sobre os processos que as suas empresas têm. São várias empresas que renderam dezenas de processos. Se não me engano, cerca de 100 processos. Alguns estão sob sigilo. Outros dão conta de processos trabalhistas e etc. Como é que você recebe ou avalia a quantidade de processos que você tem hoje? 98% dos processos, principalmente trabalhistas no mundo inteiro, estão em um país chamado Brasil. Deve ser por isso que grandes companhias foram embora e a gente está sem os empregos hoje. Agora, se você... Mas você disse que eles não têm razão de existir? Não, eu quero saber por que tem 197 países, 7 bilhões de pessoas e numericamente por que 98% dos processos estão no nosso país. Tem alguma coisa errada aqui. Fazem de tudo para as empresas não estarem aqui. Quem vai perder é o povo. Mas tudo bem. A maior parte dos meus processos são consumidor. Eu tenho publicado 61 livros. Às vezes um livro não chega, tem um extravia, a pessoa vai lá e processa, eu vou lá e denizo, prego mais do que ela pediu. Se você fizer a pesquisa direitinho, porque você ficou só na headline, é interessante essa headline. Você imagina um grupo multibilionário só com 100 processos. Geralmente quem tem um grupo do meu tamanho, do tamanho, a envergadura das nossas companhias tem é 5 mil. A gente tem muito pouco processo porque a gente não... Você acha que interfere a forma como eu te fiz a pergunta? Não. Eu só estou te falando que se você perceber... Ah, não, eu posso perceber. Mas isso interfere como eu te fiz a pergunta? O que que isso muda? Não, a forma como eu te fiz a pergunta interferiu, não, porque você pediu para eu checar todos os processos de mentira e isso interfere? Não, é porque se você for checar, você vai ver que é da defesa do consumidor. Ah, sim. Não é que interfere. Não, você falou que eu vi só o headline... Não, mas é porque... Não, mas eu estou te perguntando, esse espaço aqui é para isso também. E eu estou te respondendo. É por isso que eu não trouxe uma tese antes. Você tem tantos processos X, X e assado. Não, eu estou perguntando para você. E eu estou respondendo. De onde são esses processos e por quê? Eu quero ouvir a tua resposta aqui. A maioria. Eu não quero ouvir a sua resposta baseada em outras publicações. Não, mas o que eu for responder é a minha resposta. Exatamente, por isso que eu estou te perguntando. E eu estou te respondendo. Por favor. Não faltou a resposta, já está respondendo. Não, exatamente. Mas por que você pede para eu ler headline, então? Não, eu não falei para você... Não pedi, não. Eu falei que você só leu até aí. É, não, tudo bem. Posso ter lido ou não, mas isso não interessa. Eu estou te perguntando por que eles... Eu não sei por que você está preocupado, mas eu já respondi. Não, eu não estou preocupado, não. E o que eu respondi, então? Não, eu estou te perguntando por que eles existem. Eu já respondi, oi. São processos de consumidores, existem processos trabalhistas, mas eu quero saber um pouco mais. Por que alguns processos, por exemplo, correm sob sigilo? Tem que perguntar para o juiz, oi. E por que são tantos processos, no teu ponto de vista? Um grupo multibilionário ter 100 processos pergunta para os advogados aqui se isso não é um milagre. No Brasil, isso é um milagre. O que foi, Nelsinho? Já que estamos no assunto do processo, acho que... Sobre o que você perguntou sobre a questão do sigilo, se ele quiser falar com o corpo jurídico, pode ficar à vontade, dou acesso, mas tem que perguntar para o juiz, é ele que coloca isso. É porque viralizou esses dias, ô Pablo, uma questão envolvendo seus processos e não aqueles que você responde. Mas você falou aqui, inclusive na Jovem Pan, no Pânico, que você nunca processou alguém. Até aquela data não tinha processado, o único processo era público, que era por conta da candidatura de presidente. Então, aí começaram a aparecer pessoas pesquisando processos que você seria o autor e estavam até te cobrando judicialmente. Você quer esclarecer? Como é que é? Quero esclarecer, não. Você esqueceu? Já veiculou. Não, não esqueci. Eu acabei de... Já respondi, inclusive. Você ouviu ou não? Você falando sobre os processos que você respondeu na resposta anterior. Não, acabei de responder, porque você não prestou atenção. Vou repetir. Então, só para ficar claro. Então, vai lá. Quando eu te perguntei, você respondeu, no meio da minha pergunta, que até aquele dia você nunca havia processado alguém. Posteriormente, não sei se nos dias seguintes, alguém entrou com uma ação judicial contra você, demonstrando que antes do início do programa, do dia que você esteve aqui no pânico, você já tinha processado anteriormente. Ou seja, o cara juntou e você fez uma nota pública, tentando esclarecer. Não tentei, não. Eu consegui. Eu dei a clareza da nota, porque muitas pessoas vão se aproveitar disso. A gente está no Brasil. Simples. Os processos que aconteceram até aquela data são de natureza pública. Ou seja, era para poder ir no debate da Band. Era contra a Rede Globo de televisão, porque me tirou a dor sabatina. Não processei ninguém. É um processo público. É em favor do povo. Até aquela data. Como eu percebi uma manobra de algumas pessoas tentando tirar proveito, e várias. Está sem ações, desconta 20, se você quiser saber. Se é desconta 20, é a ação de pessoas que estão se aproveitando dessa fala. Cobrando milhões, não é isso? Pode fazer à vontade. Está muito simples. Espera aí, deixa ele terminar. O que eu fiz foi, eu não tinha processado até aquela data. Só que agora, depois do Rio Grande do Sul, eu decidi que eu vou processar todo mundo e todo o dinheiro eu vou enviar para o Rio Grande do Sul para reconstruir aquele lugar. Agora, nós estamos num país onde as pessoas não gostam de produzir por si mesmas. Elas querem tirar proveito de alguém. Então realmente teve, e as ações todas estão caindo, que as pessoas bonitinhas, elas têm um dinheiro, vai lá e ainda mente no judiciário, e eu estou caçando todas, ela vai lá e pede assistência gratuita do judiciário para cobrar uma aposta, que eu nem fiz com elas. Eu fiz um desafio e a pesquisa, de novo, está muito nítida. Todos os processos até aquela data eram sobre questões públicas. Minha candidatura, que inclusive o CNPJ é da campanha eleitoral. Não é meu, eu realmente até aquela data não tinha feito nenhum processo contra ninguém. Zero. Inclusive até com a sua pré-candidatura, veio à tona o caso em que o seu nome aparece lá em 2005, em Goiânia, em envolvimento que eles falam ali, de formação de quadrilha, furto qualificado. Zero possibilidade de ter mexido com isso. E aí, qual é a explicação que o senhor dá? Porque mais de uma vez essa questão, ela aparece nos momentos em que o senhor protagoniza algo. Muito simples. O que aconteceu lá em 2005, Pablo Marçal? É simples. Eu trabalhei para um cara arrumando computador para ele, eu não tinha nenhum recurso, esse cara me pagava, sei lá, 400 reais, e um dia eu vou, respondo um processo criminal por causa disso. Não tenho nenhum conhecimento de quadrilha, nem de ninguém. Não tinha dinheiro para pagar advogado, eu vim realmente da família pobre, que não tinha condição. Esse processo correu a revelia, se você for investigar direitinho. É isso que eu peço, assim, não é contra você. A gente gosta, a gente não, né? A mídia gosta de pegar uma... Ele acabou se esfarelando depois, o senhor... Eu nem, só para você ter uma ideia, nem advogado constituído tinha. Foi a revelia, do tanto que eu não tinha nem uma ligação com alguém e nem tinha dinheiro para pagar. Então, assim, eu nunca toquei em nada dos outros. Zero. Meu pai me ensinou a ser homem. E se alguém provar que eu toquei, eu vou devolver. Cadê alguém falando disso? Então, esse processo realmente aconteceu. Eu fui processado por 13 anos. Isso foi muito dolorido para mim. Eu odeio injustiça. Esse negócio mexeu tanto comigo, assim, que se eu ver uma pessoa praticando injustiça, eu vou para cima. Então, realmente aconteceu. Eu trabalhei. Fui inocente em trabalhar para uma pessoa que eu não sabia o que ela fazia. Simples. Monteiro, você tem alguma questão? Não, eu queria esclarecer esse ponto também. Porque, assim, Marcelo, tem um pouco interessante que é o seguinte. Você é um empresário bem-sucedido. Você falou aqui várias vezes das suas empresas, o que você já ganhou e entrou na política. Então, é normal que daqui para frente vão fazer o escrutínio na sua vida. Vão abrir a sua vida. Vão começar a buscar processo aonde tem, aonde não tem. E eu queria saber de você o seguinte. Existe algo que ainda não surgiu e deve surgir? Existe alguma coisa que você quer mostrar para as pessoas aqui agora, nesse momento aqui? Cara, eu já medi exatamente a fundura do lugar que eu estou entrando. Eu estou me cercando de gente que tem fogo também. Não tem como você sair ileso da política. É igual você entrar no Tietê. Infelizmente, não é um negócio de dignidade. Não é um negócio que você chega e fala, eu vou e nada vai acontecer. Eu estou preparado para eles quebrarem algumas empresas minhas. Esse povo realmente está me cercando de todos os lados. É muito ruim, por exemplo, o governo pegar o COAF, pegar o CARF e começar a fazer uma desossa na sua vida. É muito ruim eu não pegar nenhum real de dinheiro público e ir lá fazer doações do meu próprio dinheiro. e um dia acordar para a campanha eleitoral de 2022. Não pedir dinheiro para ninguém, cara. Não pegar um real de dinheiro público. Você está falando sobre a investigação da Polícia Federal, da campanha, da doação de campanha. É porque as pessoas vão ver alguém que é correto no que faz e vão... Isso é uma técnica chamada pishing. A minha esposa, lá no banheiro de casa, quando a federal estava lá, ela falou, agora você vai largar com esse negócio de política, né? Porque não tem lógica a gente estar vivendo isso aqui. Você não precisa disso. Aí eu virei para ela e falei, agora é que eu estou afim. Porque isso aqui é uma tentativa de parar aquilo que a gente está fazendo. Mas ele está falando de phishing expedition? Phishing expedition. É, o que está acontecendo? Eu fui ajudar o Bolsonaro e aí que está o grande detalhe. Não tem mágoa nenhuma. Fui ajudar ele, entrei numa lista de 70 pessoas do governo. Essa lista é arrebente com todo mundo. Eu estou nessa lista. E eles mandaram lá para ver. Não acharam nada. Os policiais, mas cadê os documentos? Pelo amor de Deus, nós estamos na era digital. Cata os computadores e vão ver. Não acharam nada. E não vão achar nada. Porque a única coisa que tem na operação é... Eu dou eu dinheiro para a minha campanha. E ao invés de pegar um táxi aéreo... Para a tua. Sim, para a minha. Meu dinheiro. Meu. Todo dia um repórter pergunta. Quem está pagando combustível do seu helicóptero? Ele é movido a energia solar. Caralho. Não pode. Então esse povo fica o dia inteiro. É uma sede por dinheiro público. Você não pode pôr o seu dinheiro. Aí o que aconteceu? Uma vez de eu pagar 30 mil reais a hora de um helicóptero, eu já tenho minhas aeronaves. Eu fui lá e paguei a minha. Fiz certinho. Conforme a lei. Eu sou jurista. Eu não sou bobo. Só que aí vamos fazer o seguinte. A opinião pública importa. Então vamos soltar isso aqui. Cara, quando você for perceber, eu sou uma das pessoas mais... Desenjustiçadas, mas eu não peço ajuda para ninguém. Para ser político no Brasil, você tem que tomar a gardenal. Ou fazer o método IP, que é um treinamento de inteligência emocional. Que vai acontecer dia 23 e 24 de julho. Que você pode aguentar a pressão. Até o curso ele está vendendo aqui. Marçal. Como é que você faz para fazer política sem usar o dinheiro? Mas Marçal, você se importa de ser tão questionado assim? Cara, não. Porque em alguns momentos eu vejo que você aparenta nervosismo, aflição por ser questionado. Cara, isso é uma leitura sua. Ah, não é? Eu acabei de fazer, sim. Acabei de fazer e você pode dizer que está errado ou não. Foi uma leitura que a gente fez aqui agora. Mas eu quero saber de você se ao assumir, ou ter a possibilidade de assumir um cargo público, que vai te fazer ser muito questionado o tempo todo, destroçado o tempo todo, se isso te parece ruim, se isso te incomoda. Posso aproveitar? Posso aproveitar a deixa dele aí? Até porque nós temos em São Paulo um tribunal de contas do município e os últimos quatro prefeitos entraram de alguma forma em conflito com o tribunal, eventuais ações do tribunal que eles discordavam. Então, os prefeitos de São Paulo, historicamente, estão sujeitos a uma cobrança maior que outros prefeitos de cidades menores. Só para complementar o que ele ponderou. Então, tem as questões judiciais e eu também te faço a pergunta sobre a questão de ser questionado por jornalista, pela imprensa, em sabatinas, em debates. De que maneira que você pretende enfrentar isso? Com paciência. Paciência é uma coisa, é uma virtude. Então, se a pessoa, por exemplo, abrir aspas e falar o que eu falei, você vai ver isso aqui o tempo inteiro. Isso é um processo de educação também. Você vai fazendo, a imprensa vai entender o jeito que você joga. Se quiser levar na canela, está disponível. Todo dia vai acordar, vai tomar uma. Quando você fez a leitura errada sobre eu fico nervoso, não. Isso são coisas que deixam as pessoas nervosas. Por que minha leitura está errada? Eu não estou nervoso. Então, mas foi a minha leitura. Ela está errada. Mas se você lê, está escrito assim, ó, vida, aí você lê morte, você leu errado. Não, mas foi... É, a leitura sua está errada. Foi o que você transpareceu para mim aqui. Isso, de novo, chama percepção, é a coisa sua. Ah, então. É minha mesmo. E está errado aí. Então, tudo bem, mas é minha. Mas está errado. Foi a minha percepção e eu quero... Você precisa aceitar quando a pessoa fala que você está errado. Sim, e eu quero saber como é que você pretende lidar com esses questionamentos. Do mesmo jeito que a gente está conversando aqui. Vai ter diálogo. Eu não vou fazer igual o esquerdista que você está jogando xadrez, parece que você está jogando com pombo, ele não dá conta de morrer mais, ele bate a cauda da... Que ele é o próprio pombo, caga no tabuleiro e vai embora. Eu vou ficar até o fim. Eu tenho paciência, eu aguento pressão. Eu vou provar para vocês que eu sou preparado para suportar isso aqui. Vai ter gente que vai jogar contra o tempo inteiro. Você parece ser um cara agradabilíssimo. Imagina eu pegando um cara que está lá na Folha de São Paulo, no UOL, que é esquerdista daqueles, enviado não sei de onde. Ele vai querer arrancar até o meu fêmur. Ou seja, eu vou ter paciência com ele também. Porque eu sei que a gente está contaminado. O quarto poder da república, que é a mídia, está controlando o país. Precisa ser do jeito que foi com o Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro pecou no excesso ali. Tem que ter um pouco mais de paciência. Você vai ter essa paciência da minha parte e você também tem que ter paciência comigo. Eu estou saindo do meu campo, da vida privada, que eu mando na minha vida. E agora eu não vou poder falar tudo. Isso para mim é uma das piores coisas que existem. Acho que a pior coisa de alguém que tem a vida que eu tenho é trocar a minha agenda que é livre para uma agenda ocupada por 1.460 dias. Segunda preocupação é ter paciência com um tanto de leitura errada, com gente abalada emocionalmente, com gente que abre aspas no seu nome e você não falou, com gente que te odeia de graça. É, mordeu, hein? Mordeu não, cara, é a realidade. Foi três seguidas aqui, ó. Você é de Goiás, né? Eu sou do Brasil, rapaz. Eu nasci dentro do carro, no Voyage 87. Você sabe o termo mordeu a chumbada? Eu sou pescador também. Então você sabe, né? Parece que você mordeu a chumbada da Cassio, hein? Não, então. A chumbada dele era tão fraca que na hora que o mordia arrebentou a linha. Foi três que ele mandou. É uma questão de interpretação, hein? É, porque você não conseguiu. Isso é uma percepção. Então abre aí e mostra. Olha lá, ele está caçando aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa que está acontecendo aqui, ó, viu? Só um pouquinho. Olha o que ele está fazendo. Ele fica caçando headline de notícia para vir. Ou seja, só fica na headline. Quando a gente... É que você nos alertou da headline. É, e eu, inclusive, eu chamo atenção. Eu faço muito dinheiro com headline. Que bom. Isso é bom demais. Se você quiser aprender, o que acontece? Estou feliz. Mas pode ficar cada vez mais próspero. A advocacia é muito bom mesmo. Eu não fui para ela e prosperei empreendendo. Vamos aonde? Vamos lá, Nelsinho, por favor. Vocês estão monopolizando aqui o problema e a gente tem mais perguntas para serem feitas. Vamos lá. Só para falar que eu estou muito satisfeito de estar aqui, viu? Esse aqui é um bom treino. Vai lá, Nelsinho. Ô, Pablo. Diga. A gente está vendo aí o movimento acontecendo. Você mexeu na pesquisa aqui a campanha Corrida Eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Movimentou, inclusive, a formação de algumas chapas. E a sua chapa ainda não está sendo discutida a respeito do seu vice. Quem não está discutindo? Pelo menos, publicamente. Todo dia. Publicamente, nunca não. Então, publicamente, a gente não está vendo quem são os cotados ou não. Agora, por exemplo, com essa ideia do União Brasil, talvez, aderir à sua campanha, o Milton Leite, que é o presidente municipal, tinha se colocado à disposição do Ricardo Nunes para ser vice dele. Você aceitaria o Milton Leite como seu vice? E se não, quem seria um outro nome aí cotado para ser o seu vice? Já que a gente está se aproximando das convenções. A primeira coisa é que a ansiedade de vice é só de candidato que quer ser vice. Então, a ansiedade é dele. Era bom você fazer essa pergunta para ele. Segundo. Mas dele certamente haverá. Eu quero saber das suas se você aceita. Então, é o seguinte. Eu ainda não conversei com ele. Então, eu tenho que ter uma primeira conversa. Então, não tem resposta para uma coisa que eu nem conversei. Se ele está viabilizando isso, que ele construa isso e está tudo certo. Eu sei que tem mais de 20 pré-candidatos, emocionalmente falando, que querem sentar nessa cadeira poderosa de vice. Eu não sei o que o vice faz até hoje. É uma reserva, caso acontecesse alguma coisa. Só que o seguinte. Essa ansiedade é de duas pessoas. São de duas pessoas. Da pessoa que quer ser vice e sua que é da mídia. Só de vocês dois. Para o eleitor não faz diferença? O eleitor está amanhã, acordou, está lá no metrô. Você viu lá o vice? Por que é vice para o eleitor agora? É igual o campeonato, cara. Está no começo do campeonato brasileiro, ninguém nem vai no estádio. Vai quem consegue chegar lá no final. Então, essa ansiedade é de dois grupos. De vocês e de quem quer ser vice. Todo dia eu vejo uma pessoa que paga uma matéria e vai lá. Fulano pode ser vice. Eu fico rindo. Nem conheço a pessoa. Ou seja, esse rolê é bem interessante para a pessoa. Para o storytelling dela. Mas pelas regras dos debates, só irão aos grandes debates. Eu estou convidado para todos. Menos a Globo. Mas quem tem 10% vai ficar de fora do debate. Mas eles não levam em consideração, as regras não levam em consideração pesquisa. A regras leva em consideração tempo de TV. Doutora Castro, eu já recebi os convites. Mas as outras chapas, as outras chapas... Você está achando. Não, não, você está achando. Você falou a palavra certa. Eu já estou confirmado nos debates. Mas e as outras chapas vão aceitar? Não, mas não é chapa. Isso é regra que a televisão segue. Não é lei. Se fosse lei, não tem o que falar. A regra que foi... Porque já foram discutidas as regras dos debates. Quem está em terceiro, imagina quando eu chegar. Inclusive, eu estou lá nos acordos assinados. É uma liberalidade da emissora de TV, realmente. Mas, Pepe, você já fez campanha. Eu já fiz campanha. Depende de uma aceitação das outras chapas. É isso que eu queria entender. Já tem uma conversa? A terceira vez. Eu já estou confirmado, assinado. As outras chapas aceitaram? Não precisa de aceitar. Eu estou em terceiro lugar. Já estou. Não, é tão simples isso aí. Isso é liberalidade. Isso não é por lei. Se fosse por lei, eu ia te responder outra coisa. Mas já estou. Falta só a confirmação da Edglobo. Se fosse por lei, eu ia te responder outra coisa.